E a UJR fez história no Campeonato Estadual de Futsal da categoria Sub-13. Depois de fazer uma bela campanha na fase classificatória, a equipe irá sediar os jogos da segunda fase pela primeira vez. Confira o bate-papo que a nossa equipe teve com o treinador da equipe. A gente está aqui com o treinador da equipe Sub-13, o Douglas Vaz, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. E aí Douglas, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Tudo bem, amigos de casa. Pois é, nós iniciamos no Campeonato Estadual Sub-13, no início do ano, com 19 equipes, com chaves, alguns grupos e uma etapa classificatória. Classificávamos os três primeiros de cada grupo, classificamos em primeiro da chave 1. Tivemos a oportunidade de sediar a próxima fase do campeonato, que vai ser no próximo domingo, no ginásio Agostinho Cavazotto. Às 10 horas da manhã, contra o Asaf de Santa Cruz, que foi uma das equipes que nós enfrentamos na primeira fase. Às 2 horas, as duas equipes se enfrentam, que é a Asaf e a AJS, que seria a outra equipe. E às 5 horas, a gente volta a entrar em quadra de novo, contra a equipe de Alegretti, a AJS. Lembrando que a próxima fase, então, quem ficar... As duas equipes que classificaram, é um triangular, as duas equipes que classificaram, classificam para a semifinal, para o quadrangular de semifinal da competição. E então, Douglas, como é que está a expectativa para esse campeonato, até porque o JR ainda não ganhou na categoria sub-13? A expectativa é grande, né? A gente está trabalhando forte para isso, para quem sabe buscar, pelo menos, a próxima fase de novo. E depois a gente, obviamente, vai pensar em questões de título ou alguma coisa. Lembrando que no domingo a gente não vai ter só os jogos, nós teremos algumas atividades paralelas. Por exemplo, o jambore da Escolinha do Particular, teremos alguns sorteios de brindes e algumas atividades paralelas dentro do ginásio. É importante a participação. Então é isso aí, Douglas. A torcida está convocada e boa sorte para vocês. Com certeza. Torcida convocada, próximo domingo, Agostinho Cavazotto. Obrigado pela oportunidade.